Escolinha da Cudeara Aquele barracão ali que a gente não sabe o que é, né, Marta? Galinheiro Galinheiro ali Ali que é a granja Aqui, ó, aqui é a granja E a estrada de novo Estrada que vai pra Vila Rica Escolinha de novo Vamos lá E o Fred, Marta O Fred 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 Vamos lá. Prestando atenção na mesma parte de pintado de acordo. Prestando atenção na mesma parte de pintado de pintado de pintado. Prestando atenção na mesma parte de pintado de pintado. Prestando atenção na mesma parte de pintado de pintado de pintado de pintado. Primeiro, vocês vão colocar lá em cima o cabeçalho, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no quarto com os seus sociais. Aqui? Sim. Os seus sociais, não é, professora? Olha, vou copiar aquelas perguntas do quadro, que é para avaliação. Vou tomar essas respostas. Mas eles têm trabalhos muito bonitos. E aí, na televisão, depois a gente vai passar para vocês. Vamos. O que foi? Olin, tudo já terminou? 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 Tira uma com a minha maquina também. Os pequenininhos vem na frente. Igual o time de futebol. Espera aí, tira com a minha também. Já vai filmar a galinha. Ai, muito cedo, estou dormindo. Aqui é um armarinho aqui. Vai. Essa daqui é a geladeira. Onde que ela guarda o resto da comida para comer? Minha pia. A pia é a pia que a gente faz merendeira. Quem que é? Essa daqui é a Isabel que faz merendeira. E é gostosa a merendeira. Oh, você viu Isabel? Mostra o fogão. O fogãoinho. Faz merendeira. Isso daqui é um corte para os guardas. Guarda ela, prato, suco. É um negócio para eles fazerem. Aqui é onde que elas guardam. O Brasil foi vici, entendeu? Foi vici. Pega ali! Pega ali! Vem ver se eu não tenho mais que ir. A gente tem que ver se eu não tenho mais que ir. Vem ver se eu não tenho que ir. Vem ver se eu não tenho mais que ir. Vem ver se eu não tenho mais que ir. Não, não, não. O que é isso? Ela me lembra muito a tamanho. Olá, seu marido! Olá, seu marido! Aparo e o marido, a gente vai brincar aqui, não? Aqueles maridos parecem que ninguém é do marido, meu piquinho. Oi! 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 Eu não acredito! Há queia, queia,ницы não? Oi! Apen行, amiz nela, amiz nela, coi! , coi! , coi! Coneissements todos felizes, Corazão, o range amastes, Conhece, venço, venço! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso, gente? É isso aí que você pegou a porta.